O golaço, vitória importantíssima. Fala um pouquinho sobre essa noite, Canembeira. Uma vitória importante em casa. A gente pensava confirmar a classificação do outro dia. Ganar na frente da nossa torcida. São três pontos a mais. Estamos na primeira colocação da tabela. Agora tem que pensar na Copa Libertadores, que tem um jogo muito difícil na porta. E o lance do gol? A bola sobrou no corner. Eu já decidi chutar quando a bola venia. É um gol muito importante. Eu dedico para minha família, minha mulher, meus filhos, que estão sempre me apoiando. Que hoje estiveram aqui no virarídeo, o gol é para eles.